É fã de ficção científica, viagens, espaços, temporais, gostou de Steins Gate? Então se liga nesse anime que vou trazer pra vocês agora. Fala galera, é o Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, trazendo uma indicação de um anime bem legal. Uma ficção científica bem interessante. Se você é fã desse tipo de gênero, principalmente em animes, tenho certeza que vai curtir. É um anime pouco conhecido, pouco divulgado, mas com uma temática interessante e uma história muito legal. O nome desse anime é Noen Mohitori no Kimi-e. Chamaria apenas de Noen pra você se identificar melhor com esse anime. Um anime de ficção científica que tem como diretores Kazuki Akane e Kenji Yasuda. A história foi produzida pelos estúdios Satellite e durou de dezembro de 2005 até março de 2006 com 24 episódios. A história começa em um futuro alternativo durante uma batalha devastadora entre dois espaço-tempos, os time-spaces. Um se chama Lácrima, uma possibilidade de um futuro para a humanidade. E outro se chama Shangri-La, uma dimensão baseada na destruição de todo o espaço-tempo. E um grupo de Lácrima, um grupo de resistência identificado como os Cavaleiros do Dragão, estão atrás de um poderoso artefato chamado o Toque do Dragão. Um artefato que supostamente seria capaz de cessar a invasão do povo de Shangri-La. E com isso salvar o mundo. E enquanto isso, em outro espaço-tempo localizado exatamente 15 anos antes dessa batalha, a jovem Haruka Kaminogi vive seus dias com seus amigos. E após ouvirem histórias e boatos sobre um fantasma de capuz de preto, o grupo aventureiro de amigos resolve investigar. E durante essa investigação, Haruka acaba encontrando com uma pessoa chamada Karazu, um dos Cavaleiros do Dragão de Lácrima, de 15 anos do futuro. Nesse encontro, Karazu descobre que a menina possui o Toque do Dragão, o misterioso Toque do Dragão. E acaba envolvendo a jovem Haruka nesse conflito pelo espaço-tempo. Confuso, né? Um pouco confuso. Assim que começa esse anime, somente para resumir sua história, já existe uma complicação sem igual. Mas que ao assistir tudo, vai se conectar e deixar uma história e um contexto muito legal para você. Agora, pense comigo. E se as potências do eixo tivessem vencido a Segunda Guerra Mundial? E se a penicilina nunca tivesse sido inventada? E se os seus pais nunca tivessem se conhecido? Noem é colocado em um universo que consiste em um número infinito de dimensões, nas quais cada IC, não importa quão grande ou pequeno, deve ter ocorrido em uma dimensão ou em outra. Criando assim várias linhas paralelas do que aconteceu em outro mundo, aconteceu exatamente diferente do que aconteceu no seu agora. Porém, o foco da história, o que foi muito inteligente, limita-se a apenas duas dimensões. Uma que se assemelha ao mundo em que vivemos. E Lácrima, uma dimensão que é um possível futuro nosso, do nosso mundo, daqui a 15 anos. Onde os seres humanos são forçados a se esconderem devido a uma terrível calamidade que se abateu sobre a terra. Geralmente quando se pensa em animes de ficção científica, já vem à sua cabeça logo mechas, robôs, como por exemplo a franquia Gundam ou Code Geass. No entanto, essa obra aborda conceitos bem diferentes e bem interessantes do universo mecha, totalmente fora desse contexto. Em Noem somos apresentados aos conceitos de física quântica. Então, se você é um nerd aí de física, vai se esbaldar. Teorias sobre o espaço-tempo, que embora não sejam, claro, apresentadas de uma maneira exagerada, porque estamos falando aí de um anime. São conceitos pertinentes como os de múltiplo espaço-tempo. E essa abordagem acaba dando um tom diferencial a essa obra. Outro ponto que vai te deixar surpreso é a qualidade gráfica desse anime, considerado que ele foi produzido em 2005. Essa obra tem uma qualidade em CG muito boa, muito interessante, que não fica atrás de animes produzidos hoje em dia, por exemplo. Noem pode parecer um pouquinho parado e confuso no início, mas com o desenrolar da trama eu tenho certeza que você vai conseguir entender bem o conteúdo abordado e direcionado dessa obra. E isso vai te extingar, acompanhar cada episódio e principalmente o desfecho. Então, se você é fã de ficção científica, recomendo que você dê uma chance pra esse anime. Confira aí essa obra bem interessante. Tem alguns personagens bem cativantes, introdução de elementos pouco abordados e uma história bem trabalhada, o que torna Noem um anime diferenciado do que você está acostumado. Então, pode te surpreender mesmo que você seja um fã aficionado do sci-fi. Já ouviu falar de Noem? Já assistiu? Se já assistiu, deixa nos comentários, eu quero saber o que você acha. Se você assistiu depois de ver esse vídeo, volta aqui pra me falar também. Mas eu espero que você tenha gostado dessa indicação, principalmente se for fã de ficção científica. É um anime muito interessante pra você conferir. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu mais uma vez por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui!